Outra coisa que é importante é sempre bom ter a frente bem desimpedida para poder elaborar a 100% se não se tiveres aqui e mata aqui nesta altura pois é a mesma coisa que queres entrar dentro de casa e estás com a porta de casa cheia de mata ou de balsa não é que convém isso é exatamente eu estou nervosa olha que lindo olha aqui uma matança boa agora olha isto não se compara com a Cate esta é a nossa vez para a europeia normal e ela também faz moça a catarina foi de lado e a gente não convém falar muito rijo e a pouca alteração do seu suigo delas cada vez é a base a alterar o comportamento é normal que elas agora viajam um pouquinho mais porque isto tem umas mas elas só saem a rainha pois não vai sair não a rainha não sai e também tem muito gado era parecido que tinha mais gado mas vejas agora tens os tais quadros da ponta que são vazios temos que evitar agora que está muito tempo a comer isto quando se mexe com alguém mantém sempre a ordem que eles têm por causa da criação na altura da criação que elas têm uma seletividade na criação eu mexo no quadro tiras põe-se na mesma criação agora eu não sei se esta traz criação senão isto é uma carta que estamos aqui fechada agora eu não queria mexer muito nada mas espera acho que aqui já temos criação não ainda não ainda não esta já estava em comportamento de abelhas mas não tem criação chave é isso que eu procurava mas ela pode estar parada ainda percebes? ela está parada ainda ela não estava a trabalhar bem mas ela está parada ainda o mestre ainda não começou a fazer postura de abelhas elas têm uma parte do ano em que elas param com abelhas agora na parte do inverno dura o dobro do tempo então não precisa fazer não se não pinha a lenta não deve ter o tiro então ela está parada esta ainda não tem criação que ainda está ainda parou a criação ou foi muito clara mas... esse fome é um calvante exatamente é quase que um significado o dono está cá acho que não o telemóvel é capaz de ser alérgico mas o tempo está frio e esta ainda não fez postura vês aliás aliás ela ainda não fez postura nesta altura ainda há poucas com postura já é há poucas com começa a fazer postura mas se é conseguido daqui mais um tempo tu quando é que vais apresentar o trabalho? tenho de entregar isto até dia 8 dia de janeiro? sim a cada partalho as vezes que eu conseguisse não é só que eu mesmo assim gravar tipo de foto conforme se está a fazer, não é? exato isto convém quando se faz desdobramentos chamados desdobramentos ou criação de maconho móvel através destes processos da criação manteres a mesma posição original sim além do que o tiras aquelas próprias tem aquela seleção delas do tratamento da criação exato porque o tratamento da criação faz a diferenciação do peixe das abelhas entendes? elas próprias é que vão escolher qual é que há de ser a mãe uma futura mãe e elas próprias é que vão escolher o comer e o comer tem que lhe dar exato lá está a dirigir a real mas é feita por elas etc etc tem aqueles procedimentos delas agora está a sossegar olha já está a sossegar cheia a clumeia já estão a regressar que lindo mas isto é um bocadinho assustador ouvir este pano todo mal é pena mas isto não é nada pois não é uma clumeia que está ali com a pujança toda mas o fumo é um é quase como um cartão de visitas que é o dono que está a chegar ao dono ou alguém que entende o assunto e que elas sossegam muitas vezes o indivíduo vem aqui por exemplo ah está feito o ninho está feito mas você às vezes abre isso sem fato já tem aberto sem fato muitas vezes elas não fazem nada mas também já tem consigo só que não há papiros não 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 lá está mas há alturas em que elas mal chegam aqui e começam a andar a vir o próprio frio não consigo agora carregar naquele botão